BAKIMON OGATARI 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 Começou essa ideia de pescoço pra trás e aí tem um monte de lugar, um monte de referência E talvez seja isso, seja uma referência Sensacional, cara, muito bom mesmo essa capa, gostei bastante O Diógenes Diogo, o editor de Bakemonogatari, falou que é assim na edição japonesa, essa separação Muitas pessoas reclamaram falando que é Bakemonogatari Mas na edição japonesa é separado dessa maneira Então antes que alguém reclame é proposital, tá? É da própria edição mesmo E aqui na lombada ela é vermelha, da mesma cor que a tipografia Com a nossa Hitagi aqui ilustrando A contra capa temos uma sinopse, mais alguns objetos flutuando Monstros, monstros, monstros Umas manchas que parecem ser sangue, algo assim Aqui tem esse escrito monstros, monstros, monstros Código de barras com preço Quando nós abrimos Partes internas coloridas Com o rascunho da Hitagi Que maravilhoso Ficou muito legal, né? Bem rabiscadão A outra parte interna Também é colorida Nossa, é muito great isso, velho Isso aqui é muito airgear, cara Temos aqui uma prévia do próximo volume Temos alguns extras com a linha do tempo da série monogatari Sim, dos livros Dos livros Certo? E aqui, creio eu, que já seja a última página da história Deixa eu mostrar pra vocês as páginas coloridas Olha o great Sensacional, cara Ele manda muito bem mesmo Como eu falei pra vocês A arte disso aqui é insana Insana mesmo O traço dele é muito noir É bem contrastado O preto e o branco Nossa, é muito great, cara Muito legal mesmo Fiquei impressionado Vocês vão ver muita perspectiva nos desenhos dele Muita sola de sapato Muita, muita, muita sola de sapato Ele adora desenhar tênis Foi o que eu te falei, mano Olha isso aqui, cara Isso aqui, quando eu vi Eu falei Rapaz Você não tá de brincadeira mesmo, hein? Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem os detalhes dessas canetas Vejam só, galera Tudo texturizado Incrível Isso aqui é incrível Tem uma cena aqui Inclusive é essa cena que ela coloca o estilete na boca do cara Boa cena Que chega uma hora que ele faz um quadro visto de dentro da boca dele Ah, meu Deus Olha isso aqui, cara A menina coloca um estilete e um grampeador na boca dele E o cara, ele coloca a câmera dentro da boca da pessoa Eu achei isso aqui genial, genial, genial O cara domina demais, demais, demais Ele tem muita noção do que ele tá fazendo Ele domina muito a arte dele Baki Monogatari, então Tem história original de Inicio Sin E adaptação do O Great Em andamento lá no Japão Com seis volumes Próximo do final Próximo do final Formato 13.7x20 No papel off-white Periodicidade bimestral Classificação 16 anos Preço de capa 22,90 Então, eu achei que no final Ele tentou deixar complexo E na verdade ele deixou perdido Então Essa é a magia do O Great Ele consegue se perder nas coisas sozinho É, a magia de Deus Até na porcaria do negócio Na hora de explicar Ele consegue se perder Não sei se o ponto é O Baki Monogatari Porque eu ainda não li Mas em Air Gear Mas em Tejo Tenji Ele faz isso com frequência Ele se perde no roteiro Ele se perde na narrativa Ele se perde Mas o desenho tá sempre maravilhoso O desenho tá sempre segurando a leitura Mas na narrativa, cara Ele se perde bem É uma beleza Então já estejam prontos pra isso, tá? Mas Baki Monogatari vale a pena sim Essa foi a análise de Baki Monogatari Volume 1 Lançada pela editora Fennini Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar o joinha Se inscrever no canal E seguir a gente em todas as redes sociais Sim, porque esse foi difícil Não consegui explicar a história direito Capitão Ninguiri e Gabriel Saúl Agradece a atenção de todo mundo Nos vemos no próximo vídeo Câmbio é Desligo Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero parar de gravar dessa forma Essa gente veio ao norte E aí Põe lá